Fatos interessantes sobre a Disney, de Walt Disney Company, conhecida simplesmente como Disney, é uma companhia multinacional estadunidense de mídia sediada no Walt Disney Studios, em Burbank, Califórnia. Em 2017, após a compra da 21ª Century Fox, a empresa se tornou o maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta por receita. Estes e outros fatos você verá aqui neste vídeo. Primeiro, o Walt Disney deu a sua governanta ações da Disney todos os anos nas férias. Ela morreu multimilionária. Em 1994, um grupo de amigos e familiares reuniu-se no escritório de um advogado para ler o testamento de Thelma P. A. Loard, de 79 anos. Ela morreu em silêncio em uma casa de repouso algumas semanas antes. Thelma Loard viveu uma vida muito modesta. Sua realização mais notável foi trabalhar como governanta pessoal de Walt Disney por mais de 30 anos. Ela cozinhou todas as refeições de Walt e ajudou a criar suas filhas pequenas. Para esse serviço, recebia um modesto salário, talvez um pouco mais do que outras empregadas, pois seu chefe era tão rico e famoso. Então, você pode imaginar o choque total quando o advogado de Thelma anunciou que ela tinha controlado uma carteira de ações e estava deixando metade de seu patrimônio líquido para a caridade. Segundo, mas antes, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Todos os filmes da Disney entre 1989 e 1999 são de um período chamado Renascimento da Disney. E foram os anos em que os estúdios da Walt Disney voltaram a fazer o filme de animação de grande sucesso, sendo a maior parte baseados em histórias clássicas. Começando com A Pequena Sereia, em 1989, e terminado com Fantasia 2000, em 1999. Durante este período a Disney ganhou 3,9 bilhões de dólares em todo o mundo. Os filmes desse período incluem os filmes Tires Cues, Dol Nunder, El Tianti e Beaste, Aladdin, O Rei Leão, Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan, Tarzan. Terceiro, um filme chamado Escape from Tomorrow de 2013 foi rodado integralmente na Disney World, sem que a Disney soubesse disso. Os atores leiam seus roteiros em telefones celulares para se manterem escondidos. No site Rotentomatois, o filme tem uma taxa de aprovação de 56%, com uma classificação média de 6 para 10. Quarto, o Disney Channel não aceita nenhum anúncio externo. Os únicos comerciais que vão ao ar são de seus próprios programas e produtos da Disney. Quinto, a leste do Parque Magic Kingdom. Bom, no Walt Disney World, existe um lago chamado Balak. No meio do lago existe uma ilha, onde ficava o Discovery Island. Um parque abandonado que, segundo depoimentos, a Disney prefere manter escondido e não deixa ninguém se aproximar. Em um local um pouco mais distante fica outro parque deserto, o River Country. Estes são os únicos parques da Disney fechados permanentemente. O Discovery Island era uma reserva natural que funcionou entre os anos de 1974 e 1999 e o River Country, um parque aquático que funcionou entre 1976 e 2001. Sexto, a autora Pamela Lindon Travers odiou tanto o filme e adaptação de seu livro. Marie Poppins que passou a maior parte da estreia chorando e se recusou a deixar a Disney tocar no resto da série. Sétimo, o Walt Disney World é o maior consumidor de fogos de artifício dos Estados Unidos. O parque também lança seus fogos de artifício com ar comprimido em vez de pólvora para reduzir a fumaça e ganhar mais altura e tempo. Oitavo, três dos cinco filmes que mais perderam dinheiro da história foram produzidos pela Disney com um prejuízo total de 366 milhões de dólares. São eles. Mars Needs Mons, Tilon e Rangeri, John Carter. Nono, o Walt Disney contratou 11 anões para a estreia de Pinóquio para se fantasiarem de fantoches e cumprimentar as crianças. Eles ficaram com um dia de comida e vinho. Décimo, há um final alternativo para o Rei Leão, onde Scar derrota Simba jogando da Pedra do Reino para sua morte. Um incêndio então consome Scar, que está ali rindo loucamente, enquanto ele queima até a morte. Oren foi considerado muito escuro para um filme da Disney e este final não foi aos cinemas. Décimo primeiro, durante a noite. A Disneylandia é invadida por gatos. A Disney os acolhe porque eles mantêm a população de ratos sob controle e os tratam como animais de estimação. Inclusive esterilizando-os, castrando-os e aplicando-lhes injeções. Décimo segundo, o Walt Disney decidiu separar as latas de lixo de no máximo 30 passos no reino mágico da Disneylandia depois de observar os visitantes em outros parques e calcular a média de quantos passos uma pessoa dará antes de jogar o lixo no chão. Décimo terceiro, Disney estava tão ansioso para persuadir Robin Williams para a voz do gênio em Aladdin que antes de se aproximarem dele, eles animaram e sincronizaram o gênio fazendo uma performance do álbum reality de Robin. Ficou impressionado e rapidamente aceitou o papel. Robin Williams ganhou 75 mil dólares por dar voz ao gênio em Aladdin, que arrecadou mais de 200 milhões de dólares do mercado interno. Décimo quarto, muitas pessoas na Disney não achavam que o Rei Leão seria um sucesso. Agora o filme desenhado a mão de maior bilheteria da história. Décimo quinto, Walt Disney recebeu um Oscar por Branca de Neve, do tamanho real dos sete anões. Décimo sexto, em 1943, a Disney lançou um curta de animação chamado Education for Death para ensinar as crianças americanas sobre a vida nazista. Décimo sétimo, Ariel é a única princesa da Disney a ter um filho. Décimo oitavo, Disneyland Orlando é sua própria cidade. Foi construído entre dois condados. A Disney fez uma petição à legislatura do estado da Flórida para permitir que a empresa governasse suas próprias terras, essencialmente tornando a Disney World uma cidade separada. Décimo nono, está gostando deste vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like. Bem, vamos voltar para o vídeo. A Walt Disney Company ganha aproximadamente 1.110 dólares por segundo. Décimo, o Walt Disney foi demitido de uma empresa jornalística por falta de criatividade. Décimo primeiro, Catherine Belmont dublou Alice em Alice no País das Maravilhas aos 13 anos e mais de 50 anos depois dublou Alice novamente em Kingdom Hearts aos 64 anos. Décimo segundo, ao todo, dos cinco filmes de maior biliteria nos Estados Unidos, a empresa tem quatro. Primeiro procurando Dory. Segundo o Capitão América Guerra Civil. Quarto Tijungle Boque, quinto Zootopia. Décimo terceiro, em 2007. A Disney Consumer Products lançou uma gama de produtos de higiene pessoal. Assim, a empresa troca de método. Em vez de fornecer uma licença para uma grande fabricante, como Unilever e Procter & Gamble e tocar apenas a marca, a Disney lança em produção direta com o objetivo de ganhar uma maior fatia das receitas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e assista a mais alguns vídeos aqui. E aí E aí